Nós falamos na aula passada sobre exemplos de rebelião. São os exemplos que Judas extrai do Antigo Testamento, aplicando esses exemplos aos falsos mestres, mostrando que o procedimento das figuras mencionadas nesses exemplos era exatamente o mesmo procedimento dos falsos mestres que estavam ali na igreja a qual Judas escreve e o destino deles, segundo Judas, também é o destino que será experimentado pelos falsos mestres. Nós aprendemos no primeiro exemplo que Deus libertou o povo da terra do Egito e esse povo, no entanto, não creu e por isso foi destruído. Nós aprendemos que o paralelo de Judas com os falsos mestres se encaixa da seguinte forma. Esses falsos mestres também foram libertos de um procedimento vil, conheceram a vida verdadeira que o Evangelho dá, mas eles não creram, não eram amados, não eram chamados e, consequentemente, não foram guardados. Eles não creram e, não crendo, o texto fala que, assim como aqueles israelitas do passado foram destruídos, estes falsos mestres, segundo está implícito aqui, serão destruídos também. Depois ele menciona os anjos, os anjos de Gênesis 6, segundo a interpretação de 1ª de Enoque, que, segundo nós dissemos aqui, é uma interpretação que Judas usa, não como a interpretação oficial, correta e tudo mais, mas como uma ilustração. Aqueles anjos abandonaram sua esfera de atuação, abandonaram a sua esfera espiritual e se uniram às filhas dos homens e, por causa disso, foram punidos. Judas usa essa interpretação de 1ª de Enoque, que está em 1ª de Enoque, e usa também outros elementos de 1ª de Enoque, texto que fala sobre guardados, sobre trevas em algemas eternas, para o juiz do grande dia, são informações de 1ª de Enoque, e ele usa tudo isso para dizer, olha, os falsos mestres também abandonaram a sua esfera moral inicial, a sua esfera doutrinária inicial, e, por causa disso, também estão destinados a isso, a essa condenação, a esse juízo do grande dia. E o versículo 7 fala, afinal, do terceiro exemplo de rebelião, e aqui ele menciona Sodoma e Gomorra. Nós aprendemos a história de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, O texto diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Nós sabemos que Admar, Zeboim, Zoar, são cidades, eram cidades próximas ali, e que foram também afetadas pelo mal que veio de Deus, e que atingiu e destruiu Sodoma e Gomorra. Essas cidades, diz o texto, elas haviam se entregado à prostituição como aqueles, ou seja, da mesma forma como os anjos, na interpretação de 1ª de Enoque, da mesma forma aquelas cidades haviam se entregado à imoralidade sexual, a todo tipo de imoralidade sexual. Tudo indica que os falsos mestres eram pessoas extremamente imorais no seu comportamento. É muito curioso notar na história da igreja cristã que os falsos mestres têm dois alvos com as suas mentiras, com os seus enganos, com os seus engodos, com as suas alegações, com as suas tentativas de conquistar a igreja. Os falsos mestres geralmente têm dois alvos preeminentes. O primeiro deles é a obtenção de recursos, a obtenção de dinheiro. Os falsos mestres querem enriquecer, querem obter vantagem econômica, vantagem financeira, a partir da igreja, explorando a igreja, explorando o povo de Deus, tirando o que puder pelos materiais desse povo. Os falsos mestres sempre fizeram isso. Certamente, os mestres ali, os falsos mestres de Judas, queriam também tirar alguma vantagem econômica, ilícita, alguma vantagem material do povo da igreja de Deus, na qual eles haviam se infiltrado de maneira sorrateira. E os falsos mestres também, segundo nós vemos ao longo da história da igreja, os falsos mestres também têm o desejo de obter favores sexuais com suas mentiras. Eles, então, ensinam uma moral sexual bastante frouxa, uma moral sexual em que há espaço para muita lacidão, para que a pessoa faça o que quer. Eles tentam reduzir a gravidade do pecado. Como nós aprendemos alguns versículos atrás, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles têm um discurso piedoso que anuncia a graça de Deus, que defende a graça de Deus, que fala que a graça de Deus é grandiosa, é infinita, é multiforme, é profunda, abrange tudo. Os pecados todos são perdoados. Então, eles pegam essas verdades. Isso tudo é verdade. A graça de Deus é grandiosa, é infinita, perdoa pecados, é paciente, é longânima. Nós aprendemos, nós sabemos isso tudo. Mas eles pegam esse discurso correto e mesclam esse discurso correto com coisas erradas. Eles dão a esses discursos corretos desdobramentos que não se seguem. Desdobramentos que não se encaixam no ensino bíblico. Eles dizem, então, a graça de Deus é infinita. Então, você pode viver uma vida de lacidão moral, dando aí rédeas às suas paixões, aos seus desejos sexuais, aos seus desejos corporais, sem problema nenhum, porque a graça de Deus vai perdoar você, ela vai compreender. Deus entende, sabe que nós somos fracos e você não terá nenhuma consequência ruim disso. O Senhor vai entender, o Senhor não vai punir você. Esses homens, ao que tudo indica, pelo exemplo aqui de Sodoma e Gomorra, esses homens, eles se envolviam com isso, com a imoralidade sexual, com a pornéia, com a prostituição, com todo tipo de promiscuidade. Quando nós olhamos para essa palavra presente aqui, o que nos vem à mente, o que essa palavra evoca, é todo tipo de promiscuidade no campo sexual. Agora, nós sabemos que Sodoma e Gomorra, essas cidades, elas não estavam envolvidas somente com problemas, com comportamentos de ordem sexual, com desvios de ordem sexual. Se você observar na sua Bíblia, o texto de Ezequiel, Ezequiel 16, veja, Ezequiel 16, é interessante notar isso aqui. E esse tipo de visão, era uma visão que certamente Judas tinha também. Ezequiel 16, versículos 49, e 50. Veja o que diz, Ezequiel 16, 49 e 50. Diz assim o texto bíblico em Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou, o pobre e o necessitado. Então, aí, muitas pessoas, inclusive aqueles que defendem práticas homossexuais, dizem, olha, essa história de chamar os homossexuais de sodomitas está errada, porque, na realidade, porque, na realidade, os sodomitas eram pessoas que eram soberbos, o pecado deles era soberba, e o desprezo pelo pobre. Então, dizem isso, notem bem, isso, isso também era o pecado de Sodoma, de acordo com Ezequiel, não era o único pecado de Sodoma, havia outros, nós aprendemos lá, a história bíblica de Gênesis 19, mostra que os homens de Sodoma tentaram abusar fisicamente dos hóspedes de Ló, Ló ofereceu suas filhas para que os seus hóspedes não fossem violentados por aqueles homens, e o Senhor puniu aqueles homens com cegueira, porque eles estavam tentando ali invadir a casa e arrebatar ali debaixo da proteção de Ló os seus hóspedes, que eram, na realidade, anjos que estavam ali vendo a cidade e visitando a cidade. Então, a imoralidade sexual, a promiscuidade sexual fazia parte, sim, das práticas de Sodoma, não somente isso, eles também eram orgulhosos, como os falsos mestres eram orgulhosos. Quando Judas evoca a figura de Sodoma, a realidade de Sodoma, a realidade de Gomorra, ele tem em mente não somente a imoralidade, ele sabia que aquelas cidades também eram soberbas, desprezavam os pobres, certamente os falsos mestres tinham essa postura também, porque o falso mestre quer obter vantagem econômica, então, o texto de Judas fala que eles bajulavam as pessoas por motivos interesseiros. Quem os falsos mestres bajulavam? Certamente as pessoas que tinham mais posses, mais bens, para poder obter delas uma vantagem econômica, ou então bajulavam mulheres para poder obter delas alguma vantagem, algum favor sexual. Os falsos mestres fazem isso. E Judas, certamente, se lembrou da descrição que Ezequiel fez daquelas cidades ao associar essas cidades com os falsos mestres. Ele diz também no versículo 50, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Aqui presente, aqui nesse conceito de abominações, estão as práticas de promiscuidade sexual de todo tipo, de toda sorte. Aqueles homens praticavam essas coisas todas. Eles eram os soberbos, eles desprezavam as pessoas humildes, os pobres, eles não se importavam com essas pessoas e, além disso, praticavam abominações no campo sexual. E parece que os falsos mestres eram pessoas que reproduziam essas mesmas práticas estando ali dentro da igreja. O exemplo de rebelião aqui não poderia ser pior. Judas seleciona os piores exemplos de rebelião, de rebeldia contra Deus que há no Antigo Testamento, na literatura judaica ali dos seus dias. Ele pega esses piores exemplos para dizer, olha, os falsos mestres que estão aí infiltrados na igreja de vocês são exatamente como esses personagens que eu estou mencionando aqui. São iguais os israelitas do passado que, tendo visto ali o poder de Deus, tendo sido libertos do Egito, não creram e foram destruídos. São iguais aqueles anjos de que fala Gênesis e que, segundo a interpretação de 1ª de Enoque, possuíram mulheres, abandonando a sua esfera de atuação e, por causa disso, hoje, aguardam o juízo do grande dia. E eles são como os homens de Sodoma e de Gomorra, homens orgulhosos, homens que desprezam os outros e, pior do que isso, homens que se envolvem com terríveis prostituições, imoralidades sexuais de toda a natureza. Judas aqui diz que aqueles, os homens de Sodoma, o texto diz que eles seguiram após outra carne. O que significa isso? Eles seguiram após outra carne. Aqui, Judas está se referindo à prática do homossexualismo. Por quê? Porque o homem, ele tem que buscar na sua realização sexual, desde que dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, dentro dos limites do leito matrimonial, dentro dos limites do casamento, ele tem que buscar a sua realização sexual, a sua prática sexual saudável, ele tem que buscar isso na carne feminina. Ele não pode buscar isso em outra carne, ou seja, na carne masculina, ou na carne, falando aqui de outras práticas abomináveis, como a zoofilia, ele não pode buscar a sua satisfação na carne de animais. Como nós sabemos que muitos praticam, o Antigo Testamento prevê essa prática abominável também. Os homens maus, os homens que vivem longe de Deus, eles praticam todo tipo de abominação no campo sexual. E aqueles homens de Sodoma, uma das abominações que eles praticavam no campo sexual é ir após outra carne, não a carne que Deus havia designado. Carne aqui é corpo. Em lugar de buscar o corpo que Deus havia designado, o corpo feminino que Deus havia designado para que o homem pudesse se satisfazer sexualmente de modo lícito, de modo correto, de modo puro, como Deus quer, dentro de relações aprovadas por ele, dentro do contexto matrimonial, como nós aprendemos em outras porções das Escrituras, em vez deles buscarem essa satisfação nessa carne, eles buscavam satisfação em outra carne, não a carne feminina, não o corpo feminino, mas buscavam satisfação no corpo de homens. Nós vemos lá, acabei de mencionar o exemplo daqueles homens de Sodoma buscando, tentando abusar fisicamente dos hóspedes de Ló e Ló tendo que evitar esse abuso todo. Então, aqueles homens buscavam outra carne que não a carne feminina e por isso, então, eles praticavam, com isso, eles demonstravam que praticavam todo tipo de abominação no campo sexual. Judas conecta essas pessoas aos falsos mestres. Parece que os falsos mestres se entregavam a todo tipo de promiscuidade. Eram pessoas realmente terríveis os falsos mestres e o pior de tudo é que esses homens não escondiam isso. Eles se orgulhavam disso, porque eles diziam o seguinte, nós estamos desfrutando da graça maravilhosa de Deus. A graça de Deus nos concede o privilégio de vivermos dessa forma, de nos realizarmos dessa forma, de seguirmos as nossas paixões, de seguirmos os nossos desejos. Essa graça quer que nós sejamos felizes, realizados, contentes. Essa graça não nos coloca debaixo de correntes morais, não nos coloca debaixo de pesos, de fardos, de normas, de regras, de nada disso. Essa graça nos liberta e nós, então, podemos praticar todas essas coisas. Podemos buscar a carne feminina, podemos buscar a carne masculina, o corpo da mulher, o corpo do homem, o que nós quisermos. Nós temos plena liberdade e a graça de Deus nos concede isso. Vocês, crentes, têm que aprender conosco, vocês têm que aprender as nossas lições e desfrutar plenamente dessa graça maravilhosa, que é a graça que Deus dá. Era isso que estavam fazendo, era isso que estavam ensinando Judas. Então, mostra, vocês não devem seguir esses homens. Vocês têm que batalhar, diz no versículo 3, vocês têm que batalhar, é uma luta, é uma guerra. Vocês têm que entrar na guerra para atacar essas ideias, para estirpar esses homens do seu meio, para acabar com a mensagem que eles estão pregando, porque essa mensagem leva à destruição. O versículo 7 mostra onde isso vai dar. O texto diz, essas cidades, Sodoma e Gomorra, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas está dizendo, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra quando desceu o fogo do céu, é só um vislumbre, é apenas uma pequena lembrança, uma pequena demonstração, ele usa aqui a palavra exemplo, uma pequena demonstração, um pequeno exemplo do que vai acontecer com essas pessoas, é um exemplo do fogo eterno, o fogo nessas cidades se apagou, mas esse fogo foi apenas um exemplo, uma pequena amostra de um fogo que não vai se apagar nunca, um fogo que vai permanecer eternamente, destruindo, sem parar, numa destruição sem fim, numa destruição que não cessa, essas pessoas, essas pessoas que seguem o exemplo dos homens de Sodoma e dos homens de Gomorra, nos dias de Judas existiam várias lendas sobre Sodoma e Gomorra, essas duas cidades marcavam profundamente o imaginário das pessoas daqueles dias, dos judeus daqueles dias, então nós encontramos, por exemplo, Filo de Alexandria, Flávio José, esses homens todos, eles diziam, eles todos viveram no século primeiro, na época de Judas, eles diziam o seguinte, olha, se você visitar o local onde era a cidade de Sodoma, o lugar onde era a cidade de Gomorra, você vai encontrar ali o chão totalmente acinzentado, tomado de cinzas, você vai sentir o cheiro de queimado ainda, você vai sentir o cheiro de enxofre, você vai ver sair fumaça do chão, até hoje aquele chão fumega, eles diziam, você vai ver eventualmente sair fogo de debaixo da terra, labaredas de debaixo da terra, você vai ver árvores que parecem produzir frutos bonitos, mas quando você chega perto desse fruto e você pega esse fruto na mão, esse fruto se desfaz em cinzas e fumaça, o fruto desaparece, porque é uma terra amaldiçoada, é uma terra castigada, então Sodoma e Gomorra, a história de Sodoma e Gomorra, marcou profundamente a memória do povo judeu daqueles dias e marcou profundamente o imaginário popular dos judeus dos dias de Judas, e eles imaginavam essas coisas, se você for lá você ainda verá essas coisas, você verá esses sinais, você verá essas evidências da fúria de Deus contra aquelas cidades, Judas então, ele conhece os homens do seu tempo, ele conhece a cultura do seu tempo, ele sabe quais são as histórias, quais são os textos bíblicos que mais mexem com a mente e com o coração dos seus leitores, então ele cita Sodoma e Gomorra que tinha esse impacto moral tão forte, que tinha esse impacto de exemplo tão marcante, tão vívido, e ele então cita Sodoma e Gomorra para dizer os falsos mestres imitam aqueles homens, eles seguem após outra carne, eles se entregam à prostituição, eles são como os homens mencionados por Ezequiel, os homens de Sodoma mencionados por Ezequiel, são orgulhosos, desprezam os humildes, vivem em meio a abominações terríveis, e assim como Sodoma e Gomorra experimentaram um fogo, esse fogo de Sodoma e Gomorra foi apenas um vislumbre, um rápido lampejo, um exemplo pálido do que vai acontecer com eles, eles sofrerão punição para sempre, eles experimentarão o fogo eterno, não sigam os falsos mestres, quais são nos versículos 5, 6 e 7 o destino dos falsos mestres, o texto diz no versículo 5 que ele destruiu os que não creram, ou seja, Judas mostra que o destino dos falsos mestres é destruição, não se engane, isso não significa a aniquilação da alma, a destruição que está presente aqui significa ruína, ou seja, esses homens serão arruinados, por quanto tempo? Para sempre, os israelitas caíram em ruína, eles também caíram em ruína, o texto fala no versículo 6 que os anjos estão guardados para o juízo do grande dia, qual é o destino dos falsos mestres? O juízo do grande dia arruína e o juízo do grande dia quando o Senhor voltar. E o versículo 7 fala que o destino deles é o fogo eterno, a punição, essas coisas todas, a ruína, o juízo do grande dia, o fogo eterno punidor, essas coisas todas estão no fim do caminho dos falsos mestres, não siga por esse caminho, não ouça a mensagem desses homens, removam essas pessoas da igreja, silenciem os discursos desses homens, tapem seus ouvidos para as coisas que eles dizem, não se deixem enganar por seus discursos que parecem amorosos, que parecem graciosos, que parecem profundos, que tentam enredar, que tentam enlaçar as pessoas, não se deixe levar por isso, pelo contrário, sejam severos, sabendo que essas práticas todas já foram realizadas no passado e nós sabemos qual é o destino daqueles que as praticaram, Judas quer colocar isso na mente dos seus leitores e nós, pastores atuais, você que faz esse curso de teologia, está se preparando para o ministério, deve adotar essa mesma postura de pastores que olham para os falsos mestres e percebem um grande perigo, um perigo não só de destruir a igreja no presente, de acabar com a igreja no presente, de macular a igreja no presente, desvirtuar a mensagem cristã no presente, mas um perigo também que pode afetar as ovelhas, que pode fazer com que as pessoas se deixem levar por uma mensagem falsa e se deixando levar por uma mensagem falsa, sigam na direção do abismo, da destruição, do caos eterno, assim como os israelitas do passado, os anjos de Gênesis 6, segundo a interpretação de 1º de Enoque e Sodoma, os homens de Sodoma e os homens da cidade de Díkou-Boha.